Uma taça sem seu par Não combina com um tinto Não combina com o inverno Não combina com a paixão É como dançar sozinho Num abraço solitário É uma flor Sem beijar flor Uma cama sem teu cheiro Tua cintura sem minha mão Quando um cálice se quebra Às vezes o tempo junta e recompõe o cristal Taças gêmeas Almas gêmeas Pra fazer Um brinde a nós Taças gêmeas Almas gêmeas Pra fazer Um brinde a nós Uma taça sem seu par Não combina com o tinto Não combina com o inverno Não combina com a paixão É como dançar sozinho Num abraço solitário É uma flor Sem beijar flor Sem beijar flor Uma cama sem teu cheiro Tua cintura sem minha mão Tua cintura sem minha mão Tua cintura sem minha mão Toda cintura sem minha mão Almas gêmeas Pra fazer Um brinde a nós Taças gêmeas Almas gêmeas Pra fazer Um brinde a nós Obrigado.